Ainda na série de lições sobre o Aqidah Hoje, nesta nossa décima, nuna lição iremos abordar em relação a alguns ou algum tipo de embada E de hoje em diante, mais alguns vídeos, inshallah ta'ala iremos abordar em relação a alguns tipos de embada Definimos quem embada e dissemos que embada tudo o que Allah subhanahu wa ta'ala gosta Ele apraz, sejam elas ações ou palavras manifestas ou íntimas Um dos embadades, um dos exemplos dos embadades é o doa Muita gente pensa que o doa é algo que não se considera uma embada Que eu peço a Allah subhanahu wa ta'ala quando eu quero O que eu quero E que ele não ganha, senão aquilo que Allah poderá lhe dar Se aceitar e responder o seu doa Mas a pessoa está enganada Caros irmãos e irmãs, levantar a mão Pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala A pessoa está numa embada Mesmo que Allah não o conceda Aquilo que ele pediu, Allah subhanahu wa ta'ala está recompensado Por ele estar a pedir a Allah Então logo a embada É uma embada O doa é uma embada E o doa incorpora outros embadades também Incorpora o desejo em Allah subhanahu wa ta'ala Em Allah aceitar o seu doa Incorpora também o ensejo Incorpora também a humildade e a humilhação E acima disso incorpora o enaltecimento de Allah subhanahu wa ta'ala Porque se ele não enaltecesse Allah subhanahu wa ta'ala Se ele não tivesse a convicção de que Allah deve ser enaltecido Ele não poderia estar a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala E Allah subhanahu wa ta'ala Deixa claro no Qur'an que o doa é uma embada Diz E eu irei responder Peça um doa a mim E eu irei vos responder E aqueles que ensobrecerem Aqueles que Orgulharem-se Aqueles que tiverem orgulho Em fazer An'ibadati Aqueles que ensobrecerem Dos meus embadades Que tiverem orgulho De dirigir a embada para mim Primeiro Allah subhanahu wa ta'ala diz Aqueles que ensobrecerem Do meu embada Aqueles que se orgulharem De fazer o meu embada Qual embada é isso que Allah subhanahu wa ta'ala refere-se? Aquele que se referiu anteriormente Que é o doa É daqui que os onamais dizem Que o doa é uma embada Inna ladin estakbiruna an'ibadati Sayadukhuluna jahannamadakhirin Estes entrarão No Inferno Portanto Se a pessoa Dirigir qualquer Doa que seja Para qualquer ser que seja Doa de embada Então estará em correr No shirk Se a pessoa não pedir a Allah Por orgulho Estará em correr É algo proibido Por isso que Allah diz Inna ladin estakbiruna Aqueles que Ensobrecerem-se Demadurarem Então o fim deles será O jahannam O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Diz A doa Rua la ibadah O doa é si É uma embada Como eu dizia A pessoa levantar as mãos Pedir a Allah Subhanahu wa ta'ala O que quiser para si Allah Subhanahu wa ta'ala Irá recompensá-lo Primeiro Pelo facto de estar A dirigir Aquele embada A Allah Subhanahu wa ta'ala Fora Daquilo que Allah Subhanahu wa ta'ala Irá te conceder Pelo seu pedido Será que é permissível A pessoa dirigir Doa Seja doar de pedido Seja doar de socorro Seja doar de ajuda A outro ser fora de Allah Subhanahu wa ta'ala Isti'ana Isti'ada A pessoa pedir ajuda A pessoa pedir refúgio A pessoa pedir socorro A outros seres fora de Allah Subhanahu wa ta'ala Será que é permitido O Zulamai diz Que é permitido Com três condições Primeiro Tem que se pedir Alguém Hadir Alguém que esteja presente Hay vivo Qadir Que tem capacidade De respondê-lo Se pedir a alguém Que não esteja vivo Pedir a um morto Pedir a uma sepultura Pedir a um santo Pedir a um pir Algo Enquanto ele não está vivo Estará em correr No shirk Então tem que estar vivo Hadir Tem que estar presente Pedir a alguém Presente Olha eu peço Sem etikai E sei que está vivo Está presente Qadir Que tem capacidade De responder ao meu pedido De forma alguma Pedir a alguém Que esteja vivo Que esteja presente Que sabe que não é capaz De responder Por exemplo Pedir a alguém Olha Fulano eu peço Janna Sabendo Ele está vivo Está presente Mas eu não tenho capacidade De concedê-lo Janna Pedir a alguém Que o conceda A vida Ou a morte Ou te conceda Filhos Tudo isto Entra e recai no shirk Porque está a pedir A alguém Pode até estar vivo Pode até estar presente Mas que não tem capacidade De respondê-lo Logo Pedir aos santos Pedir as sepulturas Mesmo que aquele Tenha sido santo Em vida Mas neste momento Ele precisa mais Do teu doar Pedir a Allah Que o ajude Do que ir pedir A ele Algo Porque ele não tem capacidade De te beneficiar E nem tem capacidade De te prejudicar As-salamu alaykum Wurahmatullahi wabarakatuh Parabéns stabilized